Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria, trabalho há algum tempo como afiliada utilizando o Google Ads como a minha principal ferramenta de trabalho e hoje eu vou compartilhar com você uma dica rápida que me ajuda muito a converter boletos porque eu gasto menos tempo adicionando pessoa por pessoa no meu WhatsApp uma vez que eu uso essa técnica que me ajuda a automatizar e acelerar muito o processo de conversão de boletos. É muito importante que você vá atrás dos boletos gerados e não pagos porque um boleto gerado é uma pessoa que está muito mais propensa a comprar o teu produto do que a pessoa que nem conhece teu produto, então por que não ir atrás dessa pessoa? Além de te mostrar o passo a passo aqui na tela do meu computador de como eu faço essa otimização do processo eu também vou te passar duas cópias no final do vídeo que funcionam muito comigo quando eu vou abordar alguém que emitiu um boleto e ainda não pagou então fica comigo até o final desse vídeo e se você sentir que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostar desse conteúdo dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal porque eu vou postar outros conteúdos como esse para te ajudar. E se você é afiliado, ainda não trabalha com Google Ads eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do mini curso gratuito de Google Ads que eu fiz e que eu indico. Agora sem mais delongas, bora para a tela do meu computador Agora aqui na tela do meu computador eu vou te mostrar uma forma que você pode fazer para acelerar bastante o teu processo de entrar em contato com as pessoas que emitiram boletos e ainda não pagaram esses boletos. Lembrando que um boleto impresso é uma pessoa que mostrou grande interesse naquele produto então ela provavelmente vai fazer a conversão se você conseguir abordá-la da forma correta O primeiro passo para você conseguir fazer essa estratégia para você conseguir entrar em contato com as pessoas que emitiram boletos é você pedir para o produtor do produto, o dono do produto liberar os dados dos compradores porque só assim você vai conseguir entrar na Hotmart, na Monetize ou qualquer outra plataforma para verificar ali quem foram essas pessoas e quais os contatos dessas pessoas Se você ainda está iniciando o teu processo de vendas não tem vendas tão recorrentes eu recomendo que você entre em contato no um a um no WhatsApp com essas pessoas mas se você já tem bastante venda e consequente bastante emissão de boleto essa estratégia vai ser bem legal e vai funcionar muito para você Então o que você precisa fazer? Uma vez que você estiver dentro da tua plataforma da Hotmart você vai vir aqui no cantinho e vai procurar por vendas e aí você vai clicar em visão geral Assim que você estiver no teu painel de vendas você vai vir aqui no canto superior em filtros e vai filtrar o período que você quer trabalhar Então eu por exemplo vou selecionar aqui o período de janeiro e vou escolher para todos os produtos mas você pode também escolher para um único produto Depois disso você vai descer aqui nos status da transação vai retirar o status aprovada o status completa e vai habilitar o status de boleto gerado e vai aplicar esse filtro Você vai exportar essas informações para o XLS que aí sim você vai conseguir ter todas as suas informações no Excel E você pode trabalhar tanto na planilha do Excel quanto no Google Sheets Eu gosto mais do Google Sheets por isso eu vou copiar todas essas informações e colar no meu Google Sheets mas você fica bastante à vontade para repetir e fazer todo esse processo que eu vou te ensinar no teu Excel Agora que todas as minhas informações estão aqui no meu Google Sheets o que que eu vou fazer? Eu vou excluir todas as colunas que não fazem sentido para mim isso é mais para você conseguir organizar deixar tua planilha um pouco mais visual e você só precisa deixar na verdade o nome do produto o nome da pessoa, o telefone dessa pessoa então eu vou excluir aqui todas essas colunas e deixar apenas o necessário Como vocês podem ver eu deixei aqui o nome do curso o nome da pessoa, o e-mail dela o DDD e o telefone esses são os dados necessários aí para eu conseguir fazer o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje eu deixei as minhas colunas aí um pouco ocultas justamente para não expor os compradores do produto e qual que é o próximo passo que você vai fazer? você vai vir até o Google e você vai digitar gerador de link de WhatsApp e você vai clicar nesse primeiro link aqui do site Converte assim que o site abrir você vai vir aqui em número de celular e vai colocar qualquer número pode ser um número fictício porque isso não vai importar para a gente então eu vou colocar aqui 41.999999 e vou clicar em gerar link eu vou copiar o meu link gerado e vou voltar para a minha planilha uma vez que eu estiver aqui na planilha eu vou criar uma nova coluna eu vou chamar ela de link e vou colar o link que a gente acabou de copiar no site da Converte agora eu vou clicar em cima desse link e eu vou apagar todo esse número fictício que eu inventei então eu vou apagar aqui o 99999 até o 41 eu vou deixar apenas até onde está o 55 que é o código do Brasil o próximo passo eu vou copiar essa célula eu vou colar ela aqui embaixo e eu vou simplesmente dar um clique duplo aqui para que esse link fique em todas as minhas linhas dessa planilha e agora que é o pulo do gato é bastante simples presta atenção eu vou criar aqui uma nova coluna e eu vou chamar ela de novo número eu vou fazer agora uma fórmula de concatenar que é muito simples então o que você vai colocar nessa célula você vai clicar nessa célula vai colocar igual a vai selecionar a célula do link aí você vai colocar um e comercial vai selecionar a célula do DDD aí você vai colocar um e comercial novamente e vai colocar o telefone ou seja, a célula E2 e vai clicar enter agora eu acabei de gerar um link e se eu clicar em cima desse link vai abrir automaticamente o meu WhatsApp web para eu entrar em contato com essa pessoa que emitiu esse boleto para eu conseguir replicar essa fórmula para as células de baixo é muito simples eu só seleciono a célula e dou um duplo clique aqui para ela descer aí para a fórmula se estender no caso para as outras células também agora eu posso clicar nesse link que vai abrir automaticamente o meu WhatsApp web para eu conversar com essa pessoa e tentar aí convencê-la a fazer o pagamento desse boleto então como eu falei é só clicar aqui que já vai abrir o teu WhatsApp web para você iniciar a conversa com essa pessoa e agora a minha conversa abriu aqui automaticamente eu já posso falar com essa pessoa e por isso que essa estratégia ela é bastante simples mas muito poderosa eu posso ir clicando ali link por link e já abre direto uma conversa com a pessoa eu não preciso ficar salvando o número dela no meu WhatsApp e mandando um a um você sim precisa mandar mensagens aqui individualizadas mas isso facilita muito o processo isso me ajuda muito e é por isso que eu resolvi compartilhar com vocês uma dica aproveitando esse vídeo para você conseguir aumentar e tua chance de fazer a conversão do boleto é você não cobrar o pagamento do boleto diretamente o que eu normalmente faço é eu me apresento como representante comercial ou como alguém responsável pela área de atendimento do produto e eu pergunto se a pessoa precisa de alguma ajuda então eu falo por exemplo fulaninha eu sou a Maria eu trabalho na área de atendimento aqui do produto X eu vi que você demonstrou grande interesse na compra do produto inclusive eu vi aqui que você chegou a emitir um boleto e eu quero me colocar à disposição para te ajudar você tem alguma dúvida? outra estratégia legal para você fazer que pode te ajudar muito a fazer a conversão do boleto é oferecer algum tipo de oferta para essa pessoa então você pode comentar com ela por exemplo eu vi que você demonstrou interesse mas que você não efetou a compra para te ajudar a terminar essa compra está aqui o link desse produto com um preço diferenciado ele é válido apenas hoje enfim, você pode usar a copy que você quiser para tentar fazer a conversão desse boleto essas são algumas ideias que funcionam comigo e que eu acho que podem te ajudar também essa estratégia como eu falei é simples, é rápida mas ter isso aqui em mãos facilita muito o processo porque você pode simplesmente ir clicando aqui nos links e abrindo essas conversas sem ter que salvar número por número o que deixa o processo muito mais demorado esse vídeo foi um pouco mais rápido eu queria passar essa dica para vocês como eu comentei no início desse vídeo o boleto é muito poderoso porque é uma pessoa que está quase ali dentro do gol você só precisa dar um empurrãozinho a pessoa que emitiu o boleto está muito mais qualificada que aquela que ainda nem conhece o teu produto então vale sim a pena você ir atrás desses boletos impressos e não pagos mesmo que ele já tiver vencido se você sentiu que esse vídeo te ajudou de alguma forma se você gostou dessa dica deixa o teu like isso me ajuda a postar outros conteúdos como esse e se você ficar com qualquer dúvida coloca um comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar e até uma próxima e até a próxima e aí